Acerca dos conhecimentos matemáticos, julgue o item. Considere-se que, em um evento odontológico, haja oito palestras diferentes para escolher. Nesse caso, é correto afirmar que, se um participante deseja assistir a três palestras diferentes, o número total de maneiras como poderá escolhê-las é igual a 336, certo ou errado, que é na banca Quadrix ano passado. Então, moçada, quando ele fala em maneiras ou palestras diferentes, diferentes ou maneiras, o que eu estou sublinhando aqui, você vai utilizar o quê? Análise combinatória. E aí vem a pergunta, a ordem importa? Isso aqui que você tem que fazer na hora da sua prova. Se a ordem importa, sim, nós temos um arranjo. Se a ordem não importa, nós temos uma combinação. Fechou? Beleza. Então, ele deseja assistir três palestras de um total de oito. Então, o N é o nosso total oito e o P é o que ele vai assistir, três. É o que, no caso, está procurando nos livros matemáticos e diz assim, três é o que ele vai assistir. Então, vamos colocar aqui, três palestras que ele vai assistir. A palestra A, a palestra B e a palestra C. Agora, vamos mexer isso aqui. Vamos colocar o C na frente, o B no meio e o A no final. A pergunta que não quer calar, a ordem importou aqui? Não, porque ele vai assistir as mesmas três palestras iguais neste evento. Então, a ordem não importa. Se a ordem não importa, é combinação. Qual é a fórmula da combinação? Combinação Np é igual a N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. O N é 8 e o P é 3, então a gente substitui. Vai ficar 8 em 3, que é igual a N fatorial, que é 8 fatorial, sobre P fatorial, que é 3 fatorial, vezes N menos P, no caso, 8 menos 3, vou colocar direto aqui, 5 fatorial. Fechou. 8 fatorial, eu vou pegar o número 8 e vou multiplicar decrescentemente até o número 5 fatorial e fecho aqui. E já explico o motivo. Sobre 3 fatorial, eu vou abrir 3 vezes 2, vezes 1, vezes 5 fatorial. Porque entre o 3 e o 5, o 5 é maior, então você trava no maior, porque 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tanto em cima quanto embaixo. Então, a gente já simplifica aqui para facilitar a vida, beleza? Então, o que dá para fazer mais? 8 vezes 7, vezes 6, tá? Copia aqui, que está aqui em cima. Sobre 3 vezes 2 é 6. Então, dá para cortar o 6 de cima com o 6 de baixo, porque 6 dividido por 6 é 1. Isso aqui é simplificação. E agora, nós multiplicamos. 8 vezes 7, quanto que é? 56. 56 maneiras. E ele falou que é 336. Então, está errado. Fique com Deus. Forte abraço. E até mais. E agora, eu peço. E isso aí. Fique com Deus. Obrigado.